gente é o seguinte, hoje eu quero podar o meu pé de, ai meu do céu, essa fruta é a jabuticaba gente vou podar algum galinho que está por dentro, ela já começou, esse ano que passou, ela já deu a primeira fruta, eu vou colocar, vou esterilizar aqui com álcool, serrote, daí eu vou colocar canela e tinta depois que eu acabar de serrar, deixa eu ver o que eu vou conseguir fazer, eu quero tirar só os galhos que estão aqui dentro tá gente ai querido, me ajuda pai Olha, eu tirei aqui dentro, tirei alguns galhos, ferrei com ferrote e em volta também eu tirei um detalhe de galhos, para o sol pegar aqui dentro para ver se ela produz melhor, porque aqueles galhos pequenos eles não vão servir também, esses que ficam em volta, então agora eu vou fazer o curativo com a tinta dentro, olha aqui o que foi cortado cortei vários, mas vou passar só nos maiores, depois eu passo nos menores eu, em vez de quando eu fazia assim, eu tentei fazer um enxerto aqui, não deu certo, tentei outro aqui também, não deu apodreceu, ultimamente esse aqui que eu fiz, já está com bem oito meses, parece que ele vai, ele está um pouco com quem assim que vai produzir se ele produzir depois eu faço outro vídeo e mostra deixa eu cauterizar aqui dentro, ai Senhor Deus, ajuda Pai eu amo fazer essas coisas Senhor porque tem que colocar a tinta para não entrar água quando chover ai Senhor Deus é maravilhoso Pai, continua o Senhor me ajudando são muitos que eu tirei, não vai dar de passar em todos agora ai Senhor tem esse é melhor o ferrote, ou então a ferra mesmo, porque com o facão corta errado, daí fica estragando a planta o ano passado ela produziu só uma, é a jabuticaba grande, olha, é da boa essa aqui olha o que eu disse que eu acho que vai produzir ai como ela está, ela não está morta, as outras apodreceram, mas faz tempo e essa não apodreceu eu fui tirar o plástico dela, mas eu falei, não vou tirar não, parece que ela que vai dar certo esse enxerto dela ai Senhor eu já estou, já fazendo essa poda, porque eu estou desconfiando que esse ano ela vai carregar se Deus quiser, e depois que ela tiver florada eu não vou poder mexer gente fazendo mais nada de que cortar, né para não prejudicar a planta ai, tem vários lugares que falta eu passar a tinta, tá eu cortei esses galinhos tudo em volta para que passe o vento e passe o sol e para que Deus continue abençoando gente, continue com Deus, tá bom tudo de bom, gente sempre que vocês olhar meus vídeos, gente, me dê um like por favor, e compartilhe, tá obrigada